Música Na TV Leste, pra se comunicar com você do Leste, com você do Nordeste, o balanço geral A partir de agora, combinado, não sai caro Jequitinho e Mucuri, Vale do Aço, Vale do Rio Doce, o consagrado Vale do Lítio E uma faixa da Zona da Mata, tá com a gente aqui, junto, misturado e abençoado Chega na hora do almoço e sai na hora do cafezinho da tarde Notícia, informação e entretenimento na pegada do BG, com a assinatura da pioneira TV Leste Ó, tem tudo aqui ó Comigo mesmo, vem, vem, pode chegar Não me abandone, abrindo a semana de informações aqui no BG Vem comigo, que Deus nos dê uma excelente semana Segunda-feira, 12 de agosto de 2024 E o BG já está no ar com imagens Ao vivasso da nossa super câmera no Pico da Bituruna Mostrando, se não vejamos, quer ver? Quer ver ó Aí, nem falei o nome do bairro E começo com a buzinação dele Bairro São Pedro, eu ia falar Santa Rita, mas deixa, não vou aborrecer ele não São Pedro, é, pra alegria do Gabigol Segundo o Gabigol O melhor bairro de Valadares Olha lá, ele se ria, ele dá piruleta, solta foguete É o São Pedro querido Um beijo no coração da turma do bairro São Pedro Lá está o Rio Doce, hein, com pouca água, hein, Lamonier E a água esverdeada lá, ué Gabigol, Gabigol Cadê os peixes desse rio, Gabigol? Pelo amor de Deus O gato comeu, o gato comeu Tem também imagens da câmera que fica instalada Aqui na emissora, na Vila Rica No prédio da TV Leste Mostrando a BR-116 ao fundo Eu amo esse retrato Eu quero ganhar esse retrato de presente Um retrato desse aí, ó Faz pra mim, né? Pegando assim, essa vista bonita da abitura É, depois você vai no outro ponto da cidade E tira um de frente pro Morro do Carabina Print, que print, rapaz Eu quero é foto de verdade Aí, ó Olha lá, tá lá, Lamonier Passando o caminhão do CEDEX Olha lá, tá chegando e comendo pra nós, Lamonier A temperatura pode chegar a 33 graus Umidade relativa do ar varia entre 38 e 85% Eu senti frio esse fim de semana Deu uma ventaninha e falou que quase choveu, Lamonier Quase choveu É, eu fiquei sabendo que é o vento que leva a nuvem Não deixa chover Uai E eu fiquei feliz com o vento Leva a nuvem que choveu E a nuvem vai chover em outro lugar Gentinho sem vergonha esse, né? Vem comigo porque tem informação no ar E o balaio tá cheio